Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma história de um dos maiores cantores da atualidade Hoje nesse vídeo vocês vão conhecer a história de Gustavo Lima Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley Roda a vinheta e vamos a essa super história Nivaldo Batista Lima, mais conhecido como Gustavo Lima Nasceu no dia 3 de setembro de 1989 na cidade de Presidente Olegário, Minas Gerais Gustavo que é filho de seu Alcínio Ladinho de Lima e de Sebastiana Maria de Lima Pois seu pai era tratorista e sua mãe lavadeira E em entrevista Gustavo Lima relatou que em sua infância ele quase morreu Devido que sua mãe quando ia trabalhar na casa dos outros Deixava ele e seus irmãos na casa de sua tia que era surda muda E a casa era de barro e a telha era de palha de buriti E o seu irmão mais velho brincando de colocar fogo Botou fogo na casa e Gustavo quase morreu queimado E quem lhe salvou foi a sua tia Em uma parte de sua vida Gustavo Lima também relata Que sua infância foi movida a alegria e também dificuldades Muitas das vezes dentro de casa faltava até alimentação Em uma passagem de sua vida Gustavo Lima e sua família Chegou a morar debaixo de um pé de manga durante 3 meses Devido que sua casa pegou fogo E ainda na sua infância Gustavo Lima começa a dar seus primeiros passos na música E com 5 a 6 anos de idade ele acompanhava os seus pais nas festas E a primeira música que Gustavo aprendeu a cantar foi a música do Teixeirinha Coração de Luto E aos 9 anos de idade Gustavo Lima fugiu de casa para cantar com seus irmãos E logo depois ele passa a fazer parte do trio Remelixo Onde o trio era formado pelos seus irmãos mais velhos William e Marcelo Porém o projeto acaba que não dá certo E aos 13 anos de idade ele resolve se mudar para Brasília Onde forma a dupla sertaneja chamada Gustavo e Alessandro Onde na dupla Gustavo era a segunda voz E a dupla Gustavo e Alessandro durou cerca de um ano E Gustavo resolve se mudar para Goiânia Pois as pessoas lhe aconselhavam ele se mudar para lá Que tudo ia dar certo na sua vida artística Também foi nesse meio-í que ele resolve adicionar mais um T no Gustavo Pois já existia um registro de Gustavo com um T E no ano de 2008 sua música Revelação foi gravada por João Neto e Frederico E em 2009 ele assinou um contrato com a produtora Audio Mix E no mesmo ano com várias canções de suas autoria Ele gravou um disco Independente Revelação Onde se destacou as músicas Rosas vs Vinhos E bom gente lembrando todos vocês que a partir desse momento Eu não vou estar deixando nem vídeos e nem músicas de Gustavo Lima Devido aos direitos autorais E no ano de 2010 já conhecido em boa parte do país Ele é contratado pela Som Livre E nesse mesmo ano ele lançou um CD e DVD ao vivo Intitulado como Inventor dos Amores Que teve a participação de Guilherme Santiago, Jorge Matheus, Maria Cecília Rodolfo, Humberto e Ronaldo E Edson da dupla Edson e Hudson E foi o seu primeiro grande sucesso E no ano de 2011 Gustavo Lima lançou o single Balada Que ultrapassou 7 milhões de visualizações e se tornou conhecido nacionalmente E nesse mesmo ano lançou o CD e DVD Gustavo Lima e Você Gravado em um show em Patos de Mina O qual contou com um público de mais de 60 mil pessoas O trabalho recebeu o disco de platina Lembrando a todos vocês que estão chegando agora no canal E não é um inscrito Não se esqueça de se inscrever Ativar o sininho de notificações E deixar o seu like E no ano de 2012 Gustavo Lima iniciou sua primeira turnê pelos Estados Unidos E nesse mesmo ano ele lançou seu terceiro álbum ao vivo em São Paulo Gravado no Credical Hall Com a participação dos cantores Alexandre Pires, Eduardo Costa, William Marcelo e do jogador Neymar E no ano de 2013 sua música Gatinha Sanhada fez parte da trilha sonora da novela Salve Jorge Ainda em 2013 participou da novela Amor à Vida E em 2014 com os grandes sucessos das músicas Balada, Gatinha Sanhada Iniciou sua turnê pela Europa Passando pela Suíça, Holanda, Bruxelas, Inglaterra e França E nesse mesmo ano lançou seu CD do outro lado da moeda Já em 2015 lançou o CD Boteco do Gustavo Lima E em 2016 lançou o álbum 5050 E em 2017 Gustavo Lima lançou o álbum Boteco do Gustavo Lima 2 E em 2018 ele volta a fazer parte do seu antigo escritório E logo depois grava mais um DVD Dessa vez em Barreto, São Paulo E desse DVD que Gustavo Lima passa a ser chamado de Embaixador No ano de 2018 Gustavo Lima lançou o álbum O Embaixador gravado na festa de Peão de Barretos O álbum contém músicas inéditas e regravações Onde o destaque vai para a música Zé da Recaída Que garantiu o topo das paradas do Brasil Hot Senhor I Pray E Gustavo Lima recebeu o apelido de Embaixador pelo público Após ter recebido o primeiro título de Embaixador Na festa de Peão de Barretos no ano de 2017 E no ano de 2019 Gustavo Lima lançou o álbum Embaixador em Cariri Discografia 2008 Revelação 2010 Inventor dos Amores 2011 Gustavo Lima e Você 2012 Ao Vivo em São Paulo 2013 Single EP Fui Fiel 2014 Do Outro Lado da Moeda 2015 Boteco do Gustavo Lima 2016 5050 2017 Boteco do Gustavo Lima 2 2018 O Embaixador 2019 O Embaixador em Cariri No ano de 2012 Gustavo Lima começou a namorar a modelo Andressa Suíta Com quem se casou no civil em sua residência no dia 15 de dezembro de 2015 E no dia 28 de junho de 2017 nasceu o primeiro filho do casal chamado Gabriel E no dia 24 de julho de 2018 nasceu o segundo filho do casal chamado Samuel E agora vamos ver o antes e o depois de Gustavo Lima cantando E hoje estou aqui sofrendo de noite e dia E hoje estou aqui sofrendo de noite e dia E hoje estou aqui sofrendo de noite e dia E hoje estou aqui sofrendo de noite e dia E hoje estou aqui sofrendo de noite e dia E hoje estou aqui sofrendo de noite e dia E hoje estou aqui sofrendo de noite e dia E hoje estou aqui sofrendo de noite e dia E hoje estou aqui sofrendo de noite e dia E no início de sua carreira, Gustavo Lima morou durante três meses debaixo de um pé de manga. Agora dá só uma olhada na mansão do cantor. E no início de sua carreira, Gustavo Lima chegou até cantar em troca de comida. E hoje o cantor é um dos cantores mais bem pagos do país. E o seu cachê custa em torno de 500 a 800 mil reais. E bom gente, esse vídeo foi um pouco mostrando a história de Gustavo Lima bastante resumida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like. E se você quiser ficar por dentro dos lançamentos, é só me seguir lá no meu Instagram Que é arroba Emerson Easley E não se esqueça também de deixar o seu comentário, o que vocês acharam dessa história. Tamo junto, um abraço e até o próximo.